Música Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Uou! Uou! Espera aí. Obrigado a todos vocês pela presença, a gente só precisa conhecer vocês, a gente não conhece. Obrigado pessoal, a gente não conhece vocês. A luz não tem como abaixar, a gente sofre assim sempre, toda noite. A gente só precisa conhecer vocês, tá bom? Vamos conhecer, tudo bem seu nome? Vitória, esse aqui não tá funcionando, o vinho verde. Vamos ver esse aqui, ó. Vitória? Aham. Você veio com quem? Eu vim com o meu boy. Ah, seu boy, tá. Legal. Tá muito ruim o cheiro? Uhum. Tá? Tá. Tá gostando do show, pelo menos? Uhum. O que que é? É CC? Vê se é CC, vê. Vê se é CC. É CC? Não é? Tá até suando. É cocô? Vê se eu pisei no cocô aqui, ó. Vê. Não, então tá tranquilo, né? Uhum. Obrigado pela presença, tá? Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É Garnier ou é Vela? É Vela? Obrigado, tá? A gente já conversa, tá bom? Tá bom. Tá bom, obrigado. Tudo bem, seu nome? Danieli. Você veio com quem? Com meu namorado. Cadê o namorado? Atalia, legal. Você conhece os dias da semana, Danieli? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. O que que é? Pulou, né? É sete. São sete, né? É sete. Depois... São sete, você falou seis só. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo são seis, tá certo? Não. Fala pra ela quais são. Segunda... Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. O que que é? Ela tá esquecendo. É, tá certo. Segunda, terça, quarta, quinta... É, aprendeu! Aprendeu! Seu nome? O meu? É. Giovana. Você veio com quem? Com a minha mãe. Cadê a mãe? Ah, tá ali, legal. Bem-vinda, tá? Obrigada. Ainda bem que vocês ensinam. Agora você aprendeu, né? São sete. Depois da quinta é o quê? Está tudo certo, não está? Está certo, não está? Está tudo certinho. Tudo bem? Tudo. Seu nome? Anderson. Anderson veio com quem mesmo? Vim com meus filhos e com amigos. Ah, legal. Cadê os filhos do Anderson? Legal, prazer, viu? Pô, obrigado por ter vindo. Está gostando do show? Ave Maria. Legal, né? Viu, Anderson? Só soltar aqui rapidinho pra eu te... Viu? Rapidinho aqui, ó. E só soltar aqui rapidinho isso. É cheiro do quê? Só pra eu conversar com você. É bom, né? É. É cheiro do quê? É cheiro do quê, Anderson? É forte e gostoso. Cheiro é bom? É do quê? É do quê? O quê que é? Gostoso. Cheiro é do quê? É? Flores. Flores! Cheiro de flores. É flores. Puxa, merda. Lavanda. 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 Flores do campo. Obrigado, viu, querida? Daqui a pouco a gente conversa. Se o cheiro fica na roupa, isso que é bom. Seu nome? Adélia. Adélia, né? É a primeira vez no show? Não, é a segunda. Ah, legal. Você veio com quem? Com a galerinha ali, ó. Você queria ter vindo? Ah, sim. Legal. Seu nome? Isabela. Está gostando do show? Sim. Primeira vez? Também não. Não, né? Não, tá bom. Então, vamos lá. Seu nome? Wesley. Vamos lá. Qual que é o seu nome? Thaís. Thaís é o que veio com o marido lá, né? Thaís, perguntar. Sensação é boa, né, Thaís? Sim. Muito boa. Quantos dedos você tem em cada mão, Thaís? Não, conta. Não, não, conta. É rápido, uma conta rápida. Nessa mão tem quantos dedos? Não sei. Cinco, né? Todo mundo tem cinco. Se eu não tenho... Cinco. Então, cinco nessa e na outra? Mais cinco, né? Está bugada, Thaís? É dez. Eu acho que eu estou. É, somada dez, né? Com os pés da vinte. Você levanta assim. Traz mais para cá. Eu vou passar aqui. Você conta em voz alta. Pode ser? Conta rapidinho, tá, Thaís? Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito. Vinte. Nove e dez. Depois. Dez. Não. Dez você falou que é esse. Onze. Ixi. O que é? Onze? Onze? Você tem onze dedos? Você tem onze dedos, Thaís? Não. Fala de novo. Conta de novo, Thaís. Vai, em voz vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Hã? O que ela contou errado? Ela está contando errado. Está faltando o quê? O Bet. O Bet, é. Está faltando o Bet, é isso. Qual que é o Bet? Eu usei. Ó, conta. Conta para ela. Conta lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, 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 nove. Dez. Meu Deus. Contou errado, Thaís. Eu contei errado. É? Depois do seis é o quê? É o Bet. Não é sete. Não, qual que é? Não, é o Bet. É o Bet. Entendeu? Depois do seis é o quê? Não sei. É o Bet. A Branca de Neve. Sabe a Branca de Neve? Ela tinha quantos anões? Bet. Bet anões, é. É, Thaís. A Thaís já está. Aceita tudo já. É. Que nem o James Bond. Sabe o James Bond? Aquele que é o espião? Você conhece, não conhece? Zero, zero o quê, Thaís? Ó, ela vai contar. Não, mas é zero, zero o quê? Bet. Bet, zero, zero o Bet. Não sei. Você é daqui de São Paulo, Thaís? Eu sou de São Caetano. Ah, de São Caetano. Você é de São Paulo? É o Music. Ah, os paulistanos sabem contar melhor que o pessoal de São Caetano, né? Porque o dela tem Bet. Ela está contando. Tem conta lá para ela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bet. Bet, oito. Vai, ensina ela, porque ela não está sabendo contar. Vai lá. Não é verdade? Qual que é o seu nome? Alan. Obrigado, Alan. Seja bem-vindo, viu? Tudo bem? Deixa eu perguntar aqui. Seu nome? É Capivara. Ah, tá. Vara. Qual que é a graça, pessoal? Porra, nome comum, caralho. Seu sobrenome, qual que é? É Vara. Você veio com quem, Capivara? É o quê? Você veio com quem? Sozinho. Sozinho? Legal. Bem-vindo, viu? Obrigado. Tudo bem? Seu nome? Capivara. Viu como tem mais gente? Seu sobrenome? Vara. Vocês são irmãos? Só se for gêmeo. Não. É o André. É que nem Silva. É, tem um monte de Silva. João Silva. É, tem um monte. Tem todo o Silva parente. Você veio com quem, Capivara? Com a minha esposa. Cadê a esposa? É legal. Cadê a esposa do Capivara? Ixi, está aqui atrás. Cadê com a esposa? Está aqui. Ah, a senhora. Qual que é o nome da sua esposa? Bruna. Bruna? Bruna do quê? Bruna Dantas. Dantas. Você casou faz tempo? Faz. Tá, legal. Ela não levou seu sobrenome? Não levou? Levou? Vara? Não, sobrenome. Não, sobrenome. Qual que é? Qual o seu sobrenome? Vara. Então. Então. Você está... É. Não é? Júlia Dantas. O cara é grande. ficar desse lado. Ele está confuso. É Bruna Dantas. Martins de Vara. Martins de Vara. Martins de Vara. Aê. Aê. É uma porra. Aê, Júlia. É isso, né? Está certo, né? Está. Está certo. Legal. É isso. É. Você é conhecido nas redes sociais, não é, Capivara? Obrigado. Você tem bastante seguidor, não tem, não? Tem? Ah, acho que é um milhão. Um milhão. Um milhão, cara. Um milhão. Você também tem? Ele está clonando o meu nome. Porque você também tem isso. Não, não. O arroba é diferente. O arroba é diferente. Qual que é o seu arroba? É. É Capivara. Ele está nervoso por quê? Não, não sei. Não. Qual que é o seu arroba? O Instagram? Ele tem meu nome? Que é... Não, é ele que copiou você. Não, gente. Qual que é o seu arroba? É Capivara, underline, vara, net. Ah! Underline, vara, net. Então, tá. E o seu? Como é Capivara, arroba, vara. Ah! Ah, arroba, vara. Arroba, vara. Vamos tirar uma foto com a gente aqui, ó. Vem cá. Pode, Capi, pode tirar uma foto? Vai. Você está meio... Você vê que você está meio ressabiado, está bravo. Não, ninguém está zoando, não. Mas tirar uma foto, porque nem sempre chegam os caras, assim, famosos, um milhão. Vem tirar uma foto com a gente aqui. É isso aqui. Dá a volta ali, ó. Dá a volta ali. Vem aqui, Capi. Vem aqui, vou tirar a foto, mano. Dá a volta aqui. Dá a volta por trás ali, para a gente tirar a foto aqui, ó. Por trás. Vai do lado dele que ele está. Vai lá. Isso. Aí, vara. Você está louco. Vem cá, vara. Na hora, vem cá. Estou hipnose. Vai mais perto aqui, ó. Mais aí. Você vai sair da foto. Não, mas entra aí, vara. Entra aí, vara. O vara está aqui, ó. Cadê você, senhor? Você perdeu. Entrou, vara. Perdiu, vara, Sani. Obrigado, viu, vara. Vai lá. Solta lá, Vini. Que loucura, cara. Vai lá. Vai lá. E aí, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vem, dois, um, olhos abertos. Puta que pariu. O que é? Está errado esse negócio. Fica arrumado, não danço, não. Você não dança? Peraí, eu estava filmando, peraí. O que foi? Você veio com quem? Qual que é o seu nome? Alain. Alain? Peraí, você veio com quem? Com a minha mulher, meus amigos, ele. Cadê? Era para eu trollar ele. Mas eu fui trollar, não danço. Eu vi. Mas você ficou mexendo. Não, você ficou mexendo. Travei, não saio daqui nem a pau. Tá, vamos ver. Vamos ver. Não, não pode, está se zoando. Porque é normal, tá? A gente solta a música para vocês se divertirem. Só que às vezes a pessoa quer dançar, só que atrapalha o show. Não, essa é a verdade, atrapalha o show. Só que não pode dançar. Quando a pessoa quer dançar, atrapalha. Não pode dançar. Não pode dançar. Não pode, não pode dançar. Não, não pode dançar. Não pode dançar. Não pode, porque ele atrapalha o show. Não, não. Vamos lá. 3, 2, 1, olhos abertos. Estou muito velho com isso. Vamos arrumar isso. Acabou, velho. Mano, eu estou... Eu não estou aguentando. Por favor. Estou passando mal. Tem coisa que acontece no show, a gente não... Mano, eu estou suando. Não, não. Você vai... Não, vai dar B.O. Não, vai lá, volta lá. Você vai... Sai do show aqui, porque não dá para você continuar. Não, não dá para você ficar. Briga, vocês querem que ele continue? Não. Não dá, não. Não, vai lá. Não, não dá. Não, não dá, não dá. Você vai ficar de castigo, irmão, porque não dá para continuar. Puta que pariu. Não, toca a música, não. Não, fica calma. Vocês são foda, hein? Não, não dá mais. Não. Não estava no plano. Aí. Espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí. Calma, calma. Seu nome, irmão? Wesley. O que aconteceu aqui? Assim, tinha um beliscão. Quem te beliscou? Foi ela. Foi você que beliscou? Não. Também não, então. Você veio com quem? Sozinho. Você veio sozinho? Tá, vem para cá, vem para esse canto aqui. Vamos ficar do lado do dançarino, que não pode... Tudo bem, seu nome? Ellen. Você veio com quem? Com a minha mãe e com as minhas filhas ali. Ah, e quem te beliscou? Eu acho que é essa moça aí, né? O que foi? E eu, então? Então, você está doido. Quem te beliscou? Essa louca. Você veio com quem? Eu vim com o meu marido. Com o marido aqui, o Cap. Ah, o Cap. Ah, é. Ah, o Cap está de olho aqui, ó. Beliscaram ela, viu o Cap. Melhor mudar. Não, vamos ficar do lado do Cap lá, porque o Cap não vai te beliscar, né? Só vocês podem ir um pouco mais para lá. O Cap não vai beliscar. É, vai, vai, pode ir. Pelo menos fica do lado do marido. Mano, eu estou... Não tem problema. Estou chorando. Senta aqui do lado do Jorge. Tudo bem, seu nome? Meu nome é Pedro Henrique. Pedro Henrique, você veio com quem? Vim com a minha mãe, com a minha prima. Sentiu alguma coisa aí ou não? Tranquilo. Não senti nada. Nada, né? Seu nome? Cristiano. Você sentiu alguma coisa aí ou não? Nada, né? Tranquilo. Você veio com quem? Com a minha esposa, com o meu sobrinho e com a minha filha. Tá, legal. Então, vamos lá, vai. Vamos lá. Bem-vindos, pessoal. Tá fazendo essas coisas aqui na frente dos outros? Ô, Cap. Na frente dos outros? Foi eu, não. Ali também, ó. Ficou preocupado ali. Vai lá. Vai lá. Vamos lá. Olha só que legal. Eu trouxe aqui, ó, um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É gostoso, né? Bom. Menino foi... Não. Três quilos de pó. Entendi nada. Você conhecia, não? Não. 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 Não, 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 não. Durma. Relaxa. Bom, voltando no pó hipnótico. Aqui eu não entendi nada. Ô, Jorge, peraí. Só vou... Só vem pra cá, Jorge? Não é Jorge, velho. Ah, tá. Oi? Tô gastando um pó. Tá fraco esse... Entendeu? Tá fraco esse... Entendeu? Agora é só pra... Peraí. Não é. Jogar meu charme aqui. Tudo bem? A gente tem duas opções aqui. Peraí. Tá aí o Mickey aqui. Ah, já voltou. Tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Eu prefiro dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão. Abre a mão. Abre a mão. Abre a mão. Eu não consigo fazer. Abre a mão. A sua mão. A sua mão. Abre a mão. Mas eu tenho que pegar na sua mão? Não, não tem que pegar na minha mão. Eu só vou jogar o pó na sua mão. O pó não tem cheiro. Tô jogando pó na sua mão. Se você quiser dormir, você pega esse pó que tá na sua mão e joga no rosto. Quando você joga no rosto, você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe. ou joga no rosto e dorme, a gente conversa. Senão fica conversando. Você podia sair de pé de mim um pouquinho? Mas pra você dormir, você tem que jogar o pó no rosto. Sai um pouquinho de pé de mim, por favor. Obrigada. Tá tudo bem. Você te perde de mim, você tá fazendo suar. Sério. Joga o pó no rosto que para. Uou! Uma salva de volta. Um abraço.